Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer o que? Eu vou configurar o meu repetidor AV500 aqui na minha rede, para a gente testar e ver o seu funcionamento. Então basicamente pessoal, esse repetidor AV500N da D-Link, ele faz o que? Ele transmite o sinal da sua rede por meio da rede elétrica. Então essa partezinha aqui do repetidor, você liga no router e liga na tomada da sua rede elétrica e essa aqui você liga na tomada do ambiente que você quer ampliar o sinal, transmitindo esse novo ambiente. E os dados vão trafegar até esse aparelhinho aqui por meio da sua rede elétrica pessoal. Então é show de bola, não perde sinal, o sinal chega 100% nele. Essa é a ideia. E nós vamos ver como é que configura ele. Vamos lá? Bom pessoal, primeira coisa que nós vamos fazer, eu já fiz toda a ligação, liguei uma das extremidades na tomada, no meu roteador, liguei a outra aqui em outra tomada, já estou com ele conectado no meu computador, então eu conectei ele aqui no meu computador. Caso vocês queiram conhecer mais a parte visual dele, eu fiz um unboxing, vou deixar o link aqui com vocês e aqui com vocês. E aqui eu tenho os dados de conexão, ele está conectado aqui no meu Ethernet. Está vendo? Na minha rede Ethernet. E aí, vamos tentar configurar esse cara. Basicamente, o que ele fala? Abra o navegador e digita D-Link App. Acessei aqui o que? O link de configuração dele. Admin, password em branco, login e aí já cai nessa tela de boas-vindas. Primeiro passo, cria uma rede Powerline. Então, o que é essa rede Powerline? Você conecta o seu dispositivo aqui no seu router, que eu já fiz isso aí, liguei em uma porta RJ45 do meu router, né? E esse outro dispositivo que vai ampliar o sinal, a outra parte dela, está ligado na tomadinha, né? Então, seguinte, olha lá. O seu dispositivo está agora procurando o outro Powerline. Então, ele está fazendo a mágica, ó, pela rede elétrica, tentando achar aqui o destino. Vamos aguardar e ver se ele acha. E aí, pessoal, olha só que interessante, né? Antes da gente aguardar, ele fala aqui. O seu dispositivo está agora procurando o outro dispositivo Powerline. Pressione o botão de ligação simples ou botão de ligação comum do dispositivo Powerline que deseja ligar em segundos. Então, vamos clicar no botãozinho aqui dele para ver se acontece algo, né? Então, cliquei aqui e agora vamos aguardar. E olha lá, pessoal, ele encontrou, ó. Então, tranquilo. O botãozinho, obviamente, você tem que apertar no Powerline. Você vai ver que tem um botãozinho nele lá. Você aperta aquele botãozinho e acabou. O Powerline, pessoal, que eu estou falando, é o que você liga no seu router, tá? O que amplia o sinal é o outro dispositivo. E aqui, você vai dar o nome para a sua rede. Eu vou colocar aqui, ó. Vovó. E vou colocar uma senha para essa rede aqui, tá? Então, vou colocar aqui uma senha super secreta. Então, se vocês chegarem na casa da vovó, já sabem a senha dessa rede, tá? E aí, pessoal, o que que acontece, né? Você tem que configurar aqui uma palavra-chave, ó. Por default, Powerlink, né? Não tem senha. Configure uma senha de administrador para acessar pela web. Então, qual senha? Aí, aqui, vamos ver se ele vai mostrar para todo mundo. Então, vou ter que pôr uma senha aqui fácil. Para ninguém esquecer, ó. Permitir autenticação gráfica. Também. Admin. Seguinte. Está aqui. Então, palavra-chave. Admin. Nome da minha rede. Vovó. E a senha da minha rede. Guardar. Então, pronto. Gente, é só ligar na tomada. É muito fácil. Agora, vamos ver. Vamos testar, né? Se funciona. Então, pronto. Caiu, ó. Aparentemente, ele já entrou aqui. Nas configurações de wireless, né? Então, está aqui, wireless setting. Não preciso mexer em nada, porque nós já configuramos. Configurações de LAN. Também está aqui. Não preciso mexer em nada. E aqui, a única coisa que eu vou fazer para testar, agora, eu vou tirar ele da tomada aqui, do meu Note. Ou melhor, vou clicar aqui. Vamos ver se estou conectado em alguma rede, ó. Nenhuma rede. Nem do Zizinho, ó. Estou conectado só via cabo, por meio do Powerline. Vamos tentar acessar um mega site aqui, ó. Super famoso. Tem muita coisa boa. Funcionando, gente. E isso é um milagre. Os dados estão vindo pela rede elétrica, né? E aqui, vamos fazer um teste, ó. Speed. Teste. Vamos ver. Como que vai ser a velocidade aqui, ó. Está certo que essa velocidade também vai variar. Da minha internet, magnífica, né? Olha ali. Vamos ver. Olha só que velocidade, hein. 5 mega. Duro que eu nem posso ocupar o aparelhinho. Porque eu não sei se aqui o meu Wi-Fi está show de bola, né? Mas o que a gente pode fazer aqui, ó. Abrir o CMD. Ping. 192.168.0.1 Que é o meu servidor. Que é o router lá de baixo. Está chegando aqui, ó. Belezinha. Tá? Então, o tempo inicial foi um pouquinho grande. Mas depois a média. Vamos colocar o menos T aqui, ó. Para ver o tempo, né? Que ele atinge o destino. Está aí, ó. Agora normalizou. Olha lá. 3, 3, 4, 3. Show de bola. Vamos testar de novo, ó. Vai que é o meu provedor. Nem vou falar o nome do provedor, gente. Que é para não passar raiva, né? Então, está aí. 10 mega. Aí vocês vão falar, pô, Daniel. De quanto é a sua internet, né? De 120, pessoal. Está chegando 10, ó. Olha que beleza. E agora, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou desconectar o cabo de rede. Não vai funcionar mais, né? Obviamente. Isso não é magia. Se funcionar. Então, está aqui. Aí ele já conectou na minha rede normal. Eu vou conectar na vovó. Colocar aquela senha super secreta. Está aí. Avançar. Conectou. E agora, vamos testar de novo. Vamos entrar no mega site aqui, ó. Top demais, gente. Esse site é fantástico. Velocidade até melhorou. Vamos ver aqui, ó. Um outro site super bom. Esse aqui, ó. Tem muita coisa de jogos. Principalmente para quem quer aprender a criar jogos. Olha lá. Funcionou. Vamos testar a nossa velocidade. Speed test. Vamos ver. De novo. Vamos ser perseverantes. Vamos ver agora quanto que vai dar, hein. Meu 120. O duro que eu falei que eu não ia falar, né. Qual que é o meu provedor. Mas se o cara bater o olho aqui na tela, né. Ele vai saber da onde para onde que está aí no sinal, né. Ah, está saindo daqui e está chegando aqui, ó. Né. Então, está aí. Funcionou, pessoal. Funcionou. Olha que show de bola. Muito legal, né. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês viram que foi bem tranquilo. Basicamente, você não precisa fazer nada. Ele já configura tudo sozinho para você. Né. Então, é fantástico. Ok. Então, pessoal. Um grande abraço a todos. E até o nosso próximo encontro. E até o 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 próximo encontro. Obrigado.